Você que está assistindo esse vídeo é lindo, maravilhoso, uma pessoa ótima. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos uma relação muito interessante com o elogio, com a certificação do outro, como eu disse no vídeo de ontem, que vocês viram aqui nesse mesmo canal que eu estou gravando em seguida, vocês estão vendo. E onde eu quero chegar com isso? Nós temos uma relação muito viciante, na verdade, com o elogio. Ah, eu quero ser reconhecido no trabalho, na família, quero que o outro fale comigo, o que ele gosta de mim. Muitas terapias de casal se baseiam nessa questão do outro dizer como se sente em relação ao parceiro. Então a gente tem uma relação, essa justificação. E é até hormonal, até biológico. Dentro da gente se disparam substâncias que dão esse agrado para a gente quando alguém te faz um elogio, te fala, te reconhece, te bonifica. Que é muito parecido com o prêmio da corrida que você ganha em primeiro lugar, com o troféu, a medalha. Tudo isso te toca, o ego, que essa palavra é bem usada errada, mas te toca, te fortalece. E isso é um pouco viciante, como o aplauso para a gente que trabalha com arte que se expressa, espetacular. Quando a gente faz teatro, dança, canta, a pessoa bate palma, aquilo causa um certo vício. Mas por que eu estou dizendo isso? É por conta das redes sociais. Essa coisa da curtida naquilo que eu fiz, no comentário daquilo que eu fiz, segue esse princípio. Alguém entendeu o quanto a gente era viciado nisso? E nós estamos viciados nessa aceitação, nesses likes das redes sociais. Eles estão deixando a gente preso a isso. É aquela parada no coração que você sente quando você sai de casa e acha que esqueceu o celular. E eu não estou me colocando fora desse grupo, não. Eu só queria que a gente refletisse sobre isso e tentasse desmamar um pouco dessa necessidade da curtida. Se você está usando o seu celular para trabalho, para coisas que você precisa procurar, divulgando o seu material, vendendo alguma coisa, muito bem. Se não é isso, se você precisa ver se todo mundo curtiu o que você fez, muito cuidado. Ah, mas eu não ligo para a curtida, Cícero. Eu fico olhando o que as pessoas estão fazendo. O processo é mais ou menos o mesmo. De um jeito perverso, um pouco travestido, mas você quer ver se o outro está numa situação boa. Como é que está a vida dele lá, para medir mais ou menos como é que está a minha. Se eu estou uma pessoa legal. Então, essa espiada que a gente pode dar na vida dos outros, também é para justificar um pouco a nossa necessidade de estar sempre bem. E a gente não está sempre bem, pelo contrário. A maioria das pessoas agora está mal por alguma coisa, que é o padrão. E a gente vai andando nesse universo que é a vida e equilibrando esses pratos, como o cara faz no circo. Então, o ponto hoje é esse. O vídeo do dia de hoje é na intenção que você se desligue um pouco. Das redes sociais e, sobretudo, das curtidas. Eu não estou dizendo para você não usar celular, para você não trabalhar com o seu celular. O meu foco é esse reconhecimento do like. Que, para mim, que trabalho nas redes sociais também, desenvolvendo esse trabalho, divulgando o nosso trabalho, é importante. Mas não é o meu foco hoje. Eu estou mais colocando conteúdo com o intuito que, futuramente, você queira comprar algum produto nosso, um livro, um espetáculo de teatro. Em contrapartida disso, eu dou um conteúdo gratuito. Não querendo like. É porque eu quero que você queira ver as nossas coisas. Esteja no nosso canal. Para que você, futuramente, quando pensar em comprar alguma coisa artística, pense na gente. Esse é o meu intuito aqui nesse canal, nesse trabalho que eu faço. Tá bom? Então, o vídeo de hoje é em relação aos likes. Fuja deste vício. É um vício. Confia em mim. Fuja. Como outros vícios, como açúcar, como café. Mas esse agora está na nossa mão todos os dias. É lícito. E a maioria das pessoas não liga quando você está viciado nisso. Então, atenção. Tá bom? Beijão, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.